rede manchete você em primeiro lugar nesta segunda a estreia na sessão super-heróis em duas criaturas do único herói múltiplos poderes kamen rider black rx nesta segunda 5 e meia da tarde é um novo universo com novos desafios o mundo precisa de mais heróis mini herói herói gold herói games super-herói novas revistas herói nas bancas acrobater coragem sem limite ciclo destruidor galáxia super-herói em batista nada de quem está feia Numa distribuição de cara filmes Kamen Rider Black RX O mundo mais feliz Kamen Rider É o que ele sempre quis Kamen Rider Black RX O herói não desiste Segue avante Destaciando o poder Tentando sobreviver sem temor O herói ergue o braço Como um gigante Derrotando o Algar E passou Kamen Rider O mundo mais feliz Kamen Rider É o que ele sempre quis Kamen Rider Black A machine Que delícia! A comida do Goro é melhor que eu já fiz Não é? Gostoso mesmo Que bom que você está aqui com a gente, Goro Não se ganha a luta de barriga vazia Comam bastante para ficarem bem fortes Resta saber o que o General Jark está preparando Como será que ele pretende Nos atacar desta vez? Jark é o comandante supremo Do Império Crysis Tenho certeza Que ele é bem mais temível Que Bosgan ou Maribarão Mas não posso ser derrotado Eu tenho que vencê-lo A todo custo Na parte destruída da cidade Após a explosão de Grand Islas E Samo instalou a sua base de defesa E se preparava para a inevitável luta Contra o General Jark O ataque dos Kamen Riders Versão brasileira ALAM Tremendo Tremendo A CIDADE NO BRASIL Vossa Majestade, o Todo-Poderoso Imperador Crysis, líder máximo e Deus Supremo de tudo que existe no Universo, dê-me a força necessária para destruir o nosso pior inimigo, o RX. Jhark, meu subordinado e comandante supremo de todas as forças do Império. Essa voz é a voz do Grande Imperador. Você não tem condições de derrotar RX. O que disse Vossa Majestade? Já perdeu três dos quatro conselheiros que possuía e até Marie Baron voltou nesse estado lamentável. Espero que saiba da minha ira diante da sua incompetência. Eu quero me redimir do meu fracasso, destruindo pessoalmente RX. Eu peço encarecidamente que me arme com a força necessária para derrotá-lo. Cale-se, Jhark. Você não tem mais serventia. Farei com que a força da minha ira despedasse o seu corpo em mil partes. Piedade, Majestade. Dasvater, intervenha em favor do general. Peça para que pouvem a vida do general Jhark. Dasvater! Pai, sen Equipto. Tchau! JARC! Vou dar a sua última chance. Com suas forças aumentadas, como o JARC Mitler, ordeno que destrua a RX. Majestade. JARC Mitler. Você teve seus poderes aumentados pelo nosso Imperador. Utilize toda essa força na destruição de RX. E assim retribua a boa vontade do Imperador. Lá! Sim! Soldados, aproximem-se! Com tantos humanos na Terra, não haverá espaço para brigar. Os 5 bilhões de kreisianos que estão vindo para cá. Ordeno que comece a eliminar os humanos que não prestarem, deixando aqueles que servirão de escravos. Comece a caça aos homens! separar-os. Lá! O que a mãe... vai te levar? Samu, isso é um aviso do céu. Será que, será que está para acontecer alguma desgraça? Será que um grande terremoto vai dividir a Terra em dois grandes pedaços? Não, isso é obra de Crysis. Eles estão tentando mudar o clima da Terra para receber os Crysis. Assim, os velhos e doentes não vão resistir às mudanças do clima. Mano. Estou preocupado com o Sahara. Eles foram levar as crianças para um lugar seguro. Papai. Aguentem mais um pouco, meus filhos. Vamos até a minha Terra Natal. Papai. Vocês estão bem? O que é isso? O que é aquilo? É um monstro. Chegueiro, fugam! Chegueiro! Chegueiro, abenço, desmasse! Chegueiro! Chegueiro, descansa! Chegueiro! Chegueiro, pegue a Ritona e fugue! Mamãe! E tome! Fugam rápido! Mamãe! Papai! Vamos! Fugam logo! Corram! Corram! Mamãe! Papai! Mamãe! Tome! Vamos! Vamos correr! Papai! Mamãe! Eu vou sequestrar vocês para trocar pela vida de RG Vocês estão bem? Quem são vocês? Eu sou o Kamen Rider V3 Eu sou o Rider Man Kamen Rider X Rider Amazon E você quem é? Eu sou o enviado do Imperador Crisis Jack Midler Vou fazer picadinho de vocês Rider X, Amazon Peguem as crianças e levem até Isambo e seus amigos Pode deixar Certo Vamos lá Jack Midler Você terá que passar por cima do meu cadáver Vamos! Tome! Tome isso! Tomem! Eu vou lhe cuidar vocês! Vocês não perdem por esperar. Eu prometo que vou acabar com você. Para saber sobre o futuro, você não precisa de nenhuma bola de cristal. E se usar muito bem um computador. Por isso, aprender no melhor curso é fundamental. Na SOS Computadores, quem aprende mais, melhora as suas chances profissionais. Para tornar o seu futuro mais previsível, não conte com a sorte. Com a SOS Computadores, você faz a diferença. SOS Computadores, para quem quer aprender mais. Se tem dia que você não engrena. Se tem dia que sua válvula de escape não funciona. Ou se em alguns dias você sente que o motor precisa de uma geral. Beba Taf Man E. O complemento alimentar com vitaminas, guaraná, marabona e energia para os homens. Se ultimamente você só pega no tranco. Beba Taf Man E. Férias de verão perto de você Muitos amigos, nós dois sempre juntos Tente se soltar, partir, chegar E ver esse sonho de verão Coca-Cola Você do meu lado, onde quer que eu vá É muito bom, é gostoso demais A exploração do turismo sexual infantil no Brasil Conta com uma das melhores estruturas do mundo Guias turísticos especializados Traslado ao aeroporto hotel gratuito City Tour Hotéis de padrão internacional Pacotes individuais Ou de grupo Turismo sexual infantil Cuidado O Brasil está de olho Gente, atenção Chegou a hora da competição menina contra menino Vamos lá, criançada Um, dois, três Já Vai menina, rapidinho, rapidinho Vamos acabar com essa moneza Agora os meninos Rapidinho, vai, vai Não, não, não Tá errado, tá muito fraco Vai, força, força Que turminha mais folgada, hein Vamos lá E o tempo tá rodando Vamos lá Não para não, não para não, não para não E você aí, para o porquê Manchete sempre o melhor do carnaval Manchete edição especial Quinta-feira nas bancas Papa Tudo Confira agora o resultado parcial do Papa Tudo da Folia 18, 26, 27 e 39 200 mil é dinheiro de montão Uma com 20 pontos ganhou Não tem com o que esperar Abrace a sua alegria Com Papa Tudo, Papa Tudo da Folia Papa Tudo da Folia É, eu vou ganhar Quero que mate o Capitão Moro Sem dar margem a suspeitas De agora em dia eu te negociarei apenas com o senhor De Escrava Rainha Chica da Silva Nesta terça Não podemos entregar os pontos agora, hein E Samu, só temos comida para dois ou três dias Essa não É melhor levarmos o pessoal para um lugar mais seguro Mano O que foi? Os craizianos estão caçando todas as pessoas que encontram O que? Estão pegando qualquer um Vamos impedir Espere, espere o que eu devo fazer, hein É isso aí, eu também vou lutar Vamos sair daqui logo Vocês estão bem? Tudo bem, Samu Tudo bem Conseguimos impedir a caça aos humanos Obrigado, companheira Olha lá Chegueram? Vitome Tio Tio e Samu Tio Tio e Samu Tio e Samu Vitome Chegueram O papai e a mamãe Tentaram nos proteger O tio e a tia O inimigo é um monstro a serviço de crimes O poderoso Jack Midler V3 e Riderman estão lutando Mas não sei se vão conseguir detê-lo Tio e Samu Quero lutar com vocês Quero vingar a morte da mamãe e papai Chegueram Os meus pais também Morreram nas mãos de Crysis Vamos unir as nossas forças para lutar Vitome Também deve parar de chorar e lutar Que louco Eu não vou mais chorar Não vou não Tomi V3 Riderman Vocês estão bem, companheiros? E Samu Jack Midler está vindo para cá Jack Midler? General Jack E Samu Minato Eu proponho um duelo entre nós Com muito prazer E Samu Agora você vai pagar pelo que fez a Bosgan e a Gathez E Samu E Samu Ele vai pagar pelo que fez a dor E Samu E Samu E Samu E somo, ele é o Jack Midler. Então você é o Jack Midler? Foi aquele monstro que matou papai e mamãe. Papai, mamãe. Vai pagar pelo que fez. E vai pagar muito caro. Ei, sim. Eu sou o Filho do Sol. Kamen Rider Black. R-X. Escute bem, Jack Midler. Comandante supremo das forças do mal. A Terra nunca será de vocês. A Terra nunca será de vocês. E aí, sim. A Terra nunca será de vocês. Tira o vórtex! Vamos, que tome! Isso é pelo papai! E pela mamãe também! Vocês estão bem? Calma! Não! Viserável, eu sou o príncipe da ira. RxBuilder! Desmada, Jark Midler corre perigo. Temos que ajudá-lo. Ele usou de toda a sua força e perdeu no RX. Não nos serve mais. Como pode falar assim? General Jark! Jark Midler! Ou melhor, General Jark! O seu azar foi ter trabalhado a serviço do mal! Detalhe! Jark Midler! 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 Ah, RX! Você... Você me venceu. Faz isto. Curte bem. Nem mesmo você. É páreo para o Imperador. Crysis. Ah! Ei, Xis! Ei, Xis! Ei, Xis! E tu? Kamen Rider Black Rx conseguiu vencer o General Jark, mas a vitória ainda não estava assegurada. Ele teria ainda que vencer o temível e poderoso inimigo, Imperador Crysis. Kamen Rider Black Rx reúna todas as suas forças para proteger a Terra contra o mal. Música 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 Herói Games O seu arsenal com todas as dicas Detone jogos até a última fase Herói Games, você é o herói